Olá, aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vender trufas. Será que é lucrativo e ainda vale a pena vender trufas? Bom, a grande maioria das confeiteiras começaram em casa fazendo trufas e bombons para vender e por aí nós já podemos afirmar que sim, é realmente lucrativo. Mas existe uma série de fatores que divide quem de fato tem lucro e quem nunca chega a lugar nenhum. Eu vou compartilhar com você agora quatro fatores que interferem diretamente no sucesso de quem vende ou de quem quer vender trufas. Mas antes eu quero pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bom, o primeiro fator que interfere no sucesso das vendas de trufas é o foco. As pessoas começam ali a fazer vendas individuais de trufas, de repente já vê um concorrente que está trabalhando com cone trufado, com pipoca gourmet, aí quer tentar fazer também e acaba querendo vender muita coisa e não sai nada bem feito. Bom, se você está começando agora a fazer trufas, foque apenas nas trufas. Você começa ali com as vendas individuais, depois você passa a fazer encomendas de trufas para festas e logo começa a fazer trufas personalizadas, decoradas aí para festas mais temáticas. Com o tempo você vai se tornando referência em trufas e aí sim pode ir acrescentando outros produtos no seu cardápio conforme os clientes mesmo forem pedindo e assim você vai aumentando a sua grade de produtos. O segundo fator é a apresentação. Todo mundo faz aquela tradicional trufa embrulhada como papel bala. Você pode inovar isso aí, fazer uma apresentação diferente, uma forminha diferente, uma caixinha especial. Com certeza a apresentação conta muito e se você fizer uma apresentação, uma embalagem diferente, o seu cliente vai valorizar isso e vai aumentar aí a sua chance de lucro também. E fique atento também ao produto em si, não venda as trufas que ficarem manchadas, que o chocolate ficar fosco ou suado. Isso não é legal nem para você nem para o seu cliente. Então capriche aí na apresentação do seu produto. O terceiro fator é a divulgação. O pessoal quer fazer trufa para vender, sai um, dois dias para vender, não vende, já desiste ali logo de cara. Você precisa investir em divulgação, aprender e cuidar com carinho dessa parte do seu negócio. A divulgação é de extrema importância, então você tem que estar presente nas redes sociais, use a internet para te ajudar a divulgar. Quando você for até o seu cliente, deixe o seu contato, pegue o contato dele, crie um relacionamento ali com o seu cliente. Tenho certeza que isso também pode transformar as suas vendas. E o quarto fator é o pós-venda, puxando um pouquinho ali da divulgação, de pegar o contato do cliente e também deixar o seu contato. Faça um pós-venda, entre em contato, pergunte o que ele achou, o que pode melhorar, se ele te indica para outras pessoas. Fazer um pós-venda é uma forma de se relacionar com o seu cliente, mostrar que você tem comprometimento com ele, que você se importa com a opinião dele. Isso pode te ajudar a começar a fidelizar os seus primeiros clientes e trazer muitos ganhos para você. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha aqui para me ajudar a divulgar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostam da confeitaria e que tem vontade de começar a trabalhar com trufas para vender. Aqui na descrição tem o link de um material online que pode te ajudar muito se você quiser se profissionalizar em trufas e chocolates. Então depois você clica também para conhecer e nos falamos no próximo vídeo.